Música Amada irmã, amado irmão, minha saudação chega até você, na esperança de que este momento de escuta e de meditação da Palavra de Deus torne seu coração compassivo como o de nosso Senhor e lhe traga a luz do Santo Espírito para seus discernimentos, suas escolhas e suas decisões. Mais uma vez a Palavra de Deus nos é oferecida na comunidade de fé para seu crescimento espiritual e para que você fortaleça seus vínculos de pertença à Igreja, sinal do Reino de Deus. Antes de escutar a Palavra de Deus, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Vós vos revelastes, Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar Vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com Vossa Santa Vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do Vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Assim fala o Senhor Deus. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Síria não nos salvará, não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se. Será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se a minha sombra e a cultivar o trigo. E florescerão como a videira, cuja fama se iguala a do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos. Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor. E por eles andarão os justos. Enquanto os maus ali tropeçam e caem. Minha irmã, meu irmão, escutamos o último trecho do livro da profecia de Oseias, nesta semana, a décima quarta do tempo comum. São versículos do último capítulo, o 14, e trazem o tom penitencial. O versículo 2 é enfático e precisa ser novamente escutado para frisar o apelo à conversão. É muito claro o apelo. É necessário voltar ao Senhor. Toda conversão supõe mudança de rota. Mas não se trata simplesmente de uma mudança de ideia ou pensamento. É muito mais. É um retorno, um regresso a uma pessoa que chama e aguarda a resposta. E este que chama é o Senhor. Por isso, o texto enfatiza Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Em ti encontrará o órfão misericórdia. O texto prossegue com as promessas do Senhor, expressão de sua compaixão e misericórdia. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera, diz o Senhor. E em seguida, uma série de imagens para falar da nova relação do Senhor com o povo que retornou a ele. Escute como o profeta Oséias fala do modo como Deus agirá. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos, aonde estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo. E florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. São imagens de vida e de fecundidade, de êxito e de bons resultados. São imagens que se contrapõem à tristeza do abandono e do descuido do distanciamento e da esterilidade. Preste atenção no teor do versículo 9, que acentua os cuidados de um Deus qual um Pai cuidadoso. Por fim, o versículo 10, que encerra não somente o capítulo, mas todo o livro da profecia de Oséias. O apelo à conversão é o chamado para andar nos caminhos retos do Senhor. A sabedoria indica a direção que leva à vida, e não se pode ir à vida seguindo o caminho dos malvados. Oremos Oremos Amém Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.